Oi pessoal, tudo bem? Vocês já conhecem o Outubro Rosa? É o mês de conscientização do câncer feminino. E o Easy Taxi está apoiando essa causa e o banco de lenços. E durante o mês de outubro você pode doar R$ 2,00 por corrida pelo aplicativo que será destinado para a compra de lenços para o nosso projeto. Para doar é muito simples. Você pede um táxi no aplicativo Easy Taxi e escolhe a forma de pagamento, cartão de crédito no APT. E no final da corrida, quando você for pagar, digite no seu celular o código ROSA. E pronto, seus R$ 2,00 foram doados e ajudarão milhares de mulheres na luta contra o câncer de mão. Além disso, durante outubro e novembro vamos deixar sacolinhas nos táxis para vocês doarem lenços. Não é legal? Ah, e os taxistas parceiros da Easy estarão com lenços cor-de-rosa nos retrovisores como símbolo de apoio a tantas mulheres lindas que você também pode apoiar. Participe! Não deixe de ajudar. Vamos levar a beleza pelo táxi.